Irmão Tocinha, porque Deus está com você Ele te chora as perigas, ele vai nos perver Irmão Tocinha, não vai ter o meio da estrada Por que sua cruz esteja pensada, meu irmão Tocinha Volca, segue as leites, falta força pra lutar Essa negra é tarde forte, vem a hora pra passar Alô, eu estou sem fim, eu sou a terra do caminho E parece que a negra a gente está só ouvindo Coração dentro do medo, até parece suportar E as valem lá dos olhos, é impossível segurar Mas uma voz que está bem alto Filho meu, não vai agora, eu não estou Provenciando com a vitória Meu irmão Tocinha, porque Deus está com você Ele te chora as perigas, ele vai nos perver Meu irmão Tocinha, não vai ter o meio da estrada Mas uma vez que a tua cruz esteja pensada Meu irmão Tocinha Se lembra que na vida nunca vence a guerra Se a presença testemunha o corpo, o rosto na terra É certo que a tua cruz vem a recompensa Meu irmão Tocinha, não vai ter o meio da estrada Meu irmão Tocinha, não vai ter o meio da estrada Quando chega a hora, mando a chora buscar Pra trazer a tua bênção A sua bênção O meu irmão é tudo feito, até que a leste suportar E a paz do mar do sonho, sem o auxílio eu pensar Mas uma voz está bem alto, e o meu não vai agora Eu já estou progrediando com a vitória Meu irmão, prosbira, pode cantar com você É ele que te estará seguida, ele faz o seu engenho Meu irmão, prosbira, não vai pelo meio da estrada Mas se tua luz esteja pesada, meu irmão, prosbira Se lembra que na luta nunca veste a guerra Se a gente está tecido por um moço na terra É certo que tua luz vem a recompensa Eu já conheço muito bem, o que é que é Quando chega a hora, quando luta o mar do céu Pra trazer a tua atenção Meu irmão, prosbira, pode cantar com você É ele que te estará seguida, ele faz o seu engenho Meu irmão, prosbira, não vai pelo meio da estrada Mas se tua luz esteja pesada, meu irmão, prosbira Meu irmão, prosbira, não vai pelo meio da estrada